Foda, Foda, Foda Ela era foda, que era o sábado, que ela é toda provocante Rouba a cena toda vez, que cola no baile, fama O DJ jogando o pó, no estilo Dolodum Mão no chão, lava de quadro, quando pare, pê no cu Quando pare, pê no cu Ela empina pra mim, empina pra tu Ela empina pra mim, empina pra tu Ela é forte, cheira o sábado, que ela é toda provocante Roba a cena toda vez que cola no baile fã O DJ joga no porto, no estilo do Lodun Mão no chão, lava de quadro, quando pare, pê no cu 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 Ela empina pra mim, empina pra tu Ela empina pra mim, empina pra mim Tchau, 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 t